Correto, eu estou aqui com um par de passagens de uma nota com o Sr. Max Sancher. Eu vim em uma emissora e declarou um par de coisas com a primeira temporada que está no Parlamento. Ela explica que a agrega de custos externos é o hospital com a Pony, que o hospital vira mais caro. Então, ela avisa que o senhor também é tempo e adunam a informação que não estava na quadra. Como membro do Parlamento, adunam a informação que não estava na quadra. Então, todos eles precisam e precisam documentar o momento em que o Parlamento faz uma enquesta e facilita isso aqui. Mas o grande é a nossa surpresa que, no momento em que o nosso puro mirar, que o Sr. White Man estava na frente. Ela trouxe um par de informações que não estava na quadra. A minha culpa é do ministro Camila Rimmer que estava em um período em que a dor de sua falta e o hospital vira assim na cara. Ela manda buscar um grupo fora da Bélgica. A Bini, ela traz um raporto. Tempo aí. Tempo aí. O hospital tem um dia de dia. Ela traz um raporto. A minha raporto explica que o hospital vai custar mais de 100 milhões de florins extra. Então, eu não concordo com o Bini. Essa é a trece de lante com a parte de gasto extra e seca Camila Rimmer. E a partir do hora com o ministro, ele acabou de ter um raporto. E a pessoa com o gasto, ele tem um mara extra e a Bini. Do hospital. detalhe.